Fala galera, beleza? Luiz da Teaser Games aqui, trazendo mais um teste em The Evil Within 2, tá? Dessa vez eu vou estar jogando aqui com a GTX 970 e vamos que vamos. Aqui as opções gráficas eu deixei na seguinte, tá? A gente tá jogando em Full HD, deixa eu até desabilitar aqui o Vsync. Campo de visão em 70 e aqui nas configurações avançadas eu setei ela no alto, tá? Tem algumas opções no Ultra também, mas eu acho que não vai ser tão legal a gente colocar no Ultra porque a 970 já tá na base dos 60, caindo pra 50 FPS, tá? Eu fiz já o teste com a GTX 760, tá aí no canal, beleza? Mas vamos ver se a 970 aguenta aí acima dos 30 frames. Basicamente aguenta, mas... Pelo esse comecinho aí você já vê que o game já é bem pesado, velho. Ou mal otimizado também, né? Como foi o primeiro game da série. Esperamos que dê conta do recado, né, velho? Olha, 45 FPS, 47 já tá penando pra rodar aqui a 970. Sendo que ela é uma placa que rodou basicamente no Ultra, né? Até agora. Não tá ruim o desempenho nela, mas poderia ser melhor. Eu acho que a otimização não tá tão legal assim. Olha, deu uma quedinha aí já pra 40 FPS e a VRAM não tá estourando, tá aí em 2 GB e 400 ainda. A placa de vídeo nem tá usando aí 100%. Eu tô indo, Lily. Aguenta firme. Configuração no alto, hein, galera. No Ultra, então vai cair de 30 FPS, eu acho. Tá muito bonito graficamente o game, tá? Tipo, o olho dos personagens, o gráfico em si deles, né? A modelagem tá muito bem feita. Lily! Não! Você não me soltou! É, 40 frames aqui. É, como eu disse pra vocês, eu vou pular as cutscenes que eu vou trazer a série dele no canal, tá? Como um live stream ou em vídeo. Então vamos direto pra gameplay em si, beleza? Onde a gente tá? Está em uma de nossas instalações. Então essa é a grande móvel, hein? Tenha cuidado com o que fala. Não sabe o quanto eles são poderosos. Tá certo. Tão poderosos... O primeiro game, o Devil Weeding 1, né? Pra ficar bom, ele teve alguns patches aí de desempenho. Talvez esse pode ser que eu corra da mesma forma. A ciência. As suas respostas estão bem aqui. Só que no alto ela já tá aguentando bem. Tá acima dos 30 fps. Eu acho que o mínimo que caiu foi 37, né? Que a gente viu na configuração no alto aqui em Full HD. Vamos pular aqui a cutscene. Aqui nessa parte não tem nada. O FPS sobe absurdamente, né? Isso é... Onde é que eu tô? Pai! Pai, me ajuda! Eu tô indo, Lily! Pai! Eu sei que é difícil aceitar, Mayra, mas... Ela se foi. Nossa menininha se foi. Não! Nunca vou aceitar isso. Se você não me ajudar, vou descobrir a verdade sozinha. Detetive, temos uma ocorrência. Detetive, temos uma ocorrência. É, galera. É, galera. Realmente, no alto vai ser a configuração ideal pra quem quer qualidade, né? Com a GTX 970, né? Porque você vê que tem quedas pra 40 frames, 30 e poucos frames, tá? Nessa parte aqui do escritório, algumas partes com fogo e tal, né? Se colocar no ultra, você vai ter queda, eu acho, cara. Ou vai chegar bem próximo dos 30 FPS. Então, eu acho melhor uma... Uma taxa de FPS maior aqui, cara. Sinceramente. Nossa, filhão. Deixa eu pegar a porta aí. O gatinho aqui, o gatinho. Um gato. Eu não me lembro de ter um gato. Um projetor de slides? De onde minha memória desinterroga isso? Ensino fundamental? Slide fotográfico. No caso, se vocês quiserem manter 60 FPS, seria a configuração no médio, né? Tá com tudo no médio. Ou talvez, até mesmo a gente pode tirar aqui o anti-aliense, cara. TXA, eu acho que tá pesando demais aqui, viu? TXA mais FXA. Ah, vamos colocar no FXA mesmo. A gente tem que ter uma melhorinha aí, né? Colocando o anti-aliense no FXA. Aí fica bem melhor, não fica tão embaçado assim. Mas, de qualquer forma, não pesa tanto, como vocês podem ver, né, cara? Vai ganhar em torno de 5 frames em algumas partes aí. De qualquer forma, vocês vão ter que fazer uma configuraçãozinha aí. Se quiser rodar com mais FPS, tá? Mas, setando no alto, ele se manteve aí. Assim, nos 30 FPS. Com a GTX 970, eu acho que pegou um pouco de otimização. No game, tá? Pelo fato dela rodar jogos bem mais pesados, no caso, né? E bem melhor. O gráfico do game, não tenho o que falar, tá? Excelente, tá? Tanta modelagem, quanto a característica dos personagens, os olhos, tudo fica... Tá muito bom mesmo. Tá muito bem feito, mas tá pesando absurdamente, né? Como vocês podem ver aí. Mas, eu vou estar trazendo um teste com a 1070 agora. Esse foi o teste com a GTX 970. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal pra ajudar. E até a próxima. Falou, um abraço. Valeu!